Então nós estamos aqui, olhando as pintas de São Pavela do Engar, no pior carro do mundo, com a pista molhada e o motorista chama-se seu morte, entendeu? Então pra você ver como não é fácil a pessoa ser o pobre estado. Partiu pra madrugada em busca de Paimbiru. Mas é que sempre adorou a aniversária dele, o Paimbiru. Aí o Lula Coates é ramado, foi pra lá, pô, viajaram pra carreira, viajaram pra carreira, escrevendo um negócio legal, velho. Eu considero o Paimbiru o fim do ciclo, eu acho assim, o sátima é o princípio do Paimbiru o fim. Hoje parece que é um disco, um dos LPs para os colecionadores mais caros do mundo. Um disco que vai ser procurado a vida inteira. Eu acho que o lance todo é que ele é muito atual, né? A segunda surta, né? Surta do Nordeste. Era tudo mesmo o que se fazia. A riqueza musical não estava fora do Brasil, a loucura do copo, que não estava fora do Brasil, entendeu? Eu nunca fui no movimento, a gente nunca fez um manifesto. Eu vim aqui, nesse lugar, que era o quarto da gente, ficava aquela bagunça, todo mundo sentado na cama, com violão, criando, pensando. Cada um dos homens, todos nós, a gente, somos a mesma coisa. Todos compreendíamos como parte de uma sociedade meio secreta. Então a gente vivia viajando com esse clube e tudo era possível. O último documento que ficou sobre isso, sobre realmente pessoas que estavam engajadas na comunidade, eu vou ver. O ambiente era tão natural, que na hora que eles estavam tocando, eu... Aí começava a fazer um som por detrás, entendeu? Uma coisa mântrica, deu uma coisa de mantra. Quando começou, todo mundo foi atrás, como se fosse uma boia, porra. Será que era você que foi atrás ou foi atrás de você, sabe? Vem que não é tão complexo a coisa, que não é tão intelectualóide o negócio de fazer para Ibiru. Ah, como é que fez, como é que não sei o quê. Vem, porque estava todo mundo muito doido e pegou e fez, entendeu? Vem, porque estava todo mundo muito doido e pegou e fez, entendeu?